Previstora Tereza. Oi, vocês foram aqui de novo? É que a gente terminou o texto da peça e queria passar com a senhora. Ah, acabaram? Manda vir. Manda vir, mestre. Oh, obrigada. Obrigada, meninos. Eu vou lá em casa, tá bom? Ah, professora, você não vai fazer satisfeita com a gente, né? É claro, né, professora? Tem que ler agora, por favor. Eu te proclamo caçador de chupacabras 02. 02? É, 01 sou eu. Ah, bonita medalha, hein, Capitão? É que eu não reconhecimento pelo seu desempenho em grande treinamento. Obrigado. Agora você está pronto pra enfrentar sua primeira noite como caçador de chupacabras. Ah, eu tô, é? Claro, você foi muito disposto, ágil, interessado e, sobretudo, muito corajoso. Ah, então diz isso pra mim, eu espero que ela não pare de tremer. Então, hoje você vai ficar de plantão esperando o ET chegar, hein? Tá, cadê o José Lito? Tá aqui o pobrezinho. Vem cá, filho. Então olha, leva ele a marra daquela árvore ali, tá? Tá. Amanhã eu passo pra saber como passou a noite. Boa sorte. Obrigado, Capitão. Carma, filho. Carma que o pai vai te proteger, viu? Vem cá, Zé Lito. Vem, filho. Carminha. Vai. Melhor não, meninos. Melhor não. Tem que preparar a aula pra amanhã. Tem que acordar acido. É muita coisa que eu tenho. Uma cena. Uma cena, professora. Uma ceninha só, por favor. É, a gente precisa saber a sua interpretação do nosso texto, entendeu? Pra fazer algumas modificações, se precisar. Hum. Tá, eu vou ler. Vai. Tá, vamos ler qual que é a cena. A cena 10. A cena 10. A cena mais importante. A cena que os amantes se declaram em dar um lindo beijo no final, sabe? Ah, um lindo beijo. É, um lindo beijo técnico, né? Um beijo técnico, nada de vida real, não. Hum. Tá bom. Vai, qual que é a cena? É a cena 10. Cena 10. É. Genésio muito próximos. Quem vai fazer o genésio? Eu, eu, eu. Que isso, rapaziada? Pelo amor de Deus, sou eu que vou fazer o genésio. Larga a mão de ser besta, amanhã eu escrevi o texto e interpreto. É, justamente. Você é escritor, não ator. Olha só. Se a questão é saber atuar, eu sou melhor. Eu, 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 eu. Atuar. Eu sou melhor. Acabou. Acabou a discussão. Acabou. Acabou. Eu sou o diretor da companhia e quem vai bater o texto com o professor Tereza sou eu. Tá, já que agora vocês já decidiram isso, vamos ler o texto. Vamos. Ai. Aqui. Minha doce mistura. Eita. Genésio. Quando eu olho pra você, minhas pernas tremem. Minhas mãos soam, meu coração bate mais forte. Minha doce Lucila. Quando eu escuto suas palavras, minha alma canta de alegria. Meu corpo estremece quando chega mais perto do seu. Ai, gente, nem acredito que a gente conseguiu terminar. Ai, bichinha, tu fez tudo sozinha. Bom, né? Que deu pra adiantar, né? Agora só falta assar os salgadinhos e deixar pra montar os canapés amanhã mais em cima da hora. E como eu fiz questão de experimentar cada ingrediente, tudo estará uma delícia, uma delícia. Ai, gente. Se não fosse a ajuda de vocês, olha, eu não sei o que eu faria. Gente, amanhã a dona Gigi vai me pagar e eu dou a parte de vocês, tá certo? Ah, quer isso, Angelina? Não precisa, né? Claro que precisa. Quem trabalha de graça é relógio, tá bom? Olha, agora vocês podem ir pra casa e descansar que o dia de amanhã vai ser muito puxado. E ainda tem que fazer a entrega de duas encomendas, a dona Dulce e a dona Arminia. Eu vou contigo, bichinha. Depois que traga de volta pro colégio. Ai, obrigada, Montez. Gente, eu acho que é isso. Obrigada. Eu vou lá! Vamos embora, vamos embora. Anda logo, sufre pra cabra. Desce. Ai, que desaforo. O tio Tungaro tá vendo essas porqueiras, não, ô porco. Carma, filho. Carma que não é o chupacabra ainda, viu, filho? Fica tranquilo. Quem tá aí? Pergunta vai e festa, né, Caju? Quem tá aí? Pela CT fala português, ele fala inglês. Traçou um gatinho. Mas será que o chupacaba vai demorar muito? Diga que me ama, Lucila. Diga. Eu te amo, Genésio. E o que eu mais quero na vida é um beijo seu. Meus lábios estão à sua disposição. Pode beijar. É hoje que eu acabo com o sucesso do buffet da Angelina. Ela vai pagar o maior mico da vida dela. Vamos ver quem pode com os meus temperos.